Antigamente o planeta Terra era apenas uma bola de fogo, quando ele passou por um processo de resfriamento. Veram os cometas que trouxeram consigo água em estado sólido. Como o planeta era muito quente por conta do magma, o gelo derreteu, evaporou e solidificou, dando origem à crosta terrestre. E como a água não tinha para onde ir, se acumulou nos lugares mais baixos, formando os oceanos. Quando chove, a água entra entre as rochas e tira seus ars minerais, levando aos mares e causando um temperismo químico. Quando as pessoas ainda eram nômades, caçadores e coletores, quando avistaram dois rios, Chigre e Eufrates, e decidiram que era melhor criar suas moradias lá. E assim, criando as primeiras sociedades fluviais. O Rio Tietê corre em sentido inverso, cruza a região metropolitana de São Paulo, cujas margens são de concreto. O Rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, e localiza-se na porção nordeste do continente africano. O Brasil possui quatro rios de relevo, montanha, depressão, planalto e planícies. E aqui, o mapa do Rio Tietê, e o mapa ao lado do Rio Nilo. Para contar as histórias de seus faraós, eles fizeram os hierógrafos, que eram um dos primeiros módulos de escrita do mundo, que foram principalmente utilizados pelos egípcios. O Livro dos Montes ensinava os faraós a passar por vários monstros e desafios até chegar a Anubis. Se seu coração não fosse digno, não encontraria seus ancestrais no paraíso, e seria devorado com um monstro que tinha a cabeça de crocodilo, corpo de leopardo e parte traseira de um hipopótamo. Fim! Participaram Lívia, Maria Eduarda, Carol e Manu. Professores são Bocato, Iar, Marilena e Ivana. Para contar!